Olá criadores, eu sou a Alana, esse é um dos vídeos mais pedidos e mais esperado por vocês, é a videoaula da costura, então a modelagem você pode assistir aqui embaixo, eu ensinei aqui gratuitamente, você faz infantil até plus size, e você também pode comprar essa modelagem mandando a mensagem para o e-mail mobides.alana.outlook.com e a novidade também é que você pode fazer um curso presencial, estarei dando um curso em São Paulo, na minha faculdade, então vocês vão ganhar certificado, vão poder conhecer a instituição, próprias aulas que os alunos usam para ter as aulas de modelagem, então vocês vão conhecer, só manda um e-mail para mim, que aí eu vou dar as informações, será nos próximos meses, mas como eu darei outros cursos, então manda um e-mail que a gente conversa por lá, mesmo se você tiver algum interesse, se não for para agora. E bora começar a videoaula, lembrando que eu estou fazendo uma inspiração, não é uma cópia oficial do vestido da primeira dama, então deixa o seu gostei e inscreva-se para a nossa família crescer cada vez mais. Na aula de modelagem fizemos essa faixa menor, mas na verdade corte duas dessa maior, você colocou sobre o tecido, cortou, com ele dobrado, desdobrá-lo, ó, ele ficou maior. Vai cortar dois, este e esse também, ó, está dobrado. Tecido dobrado novamente, você vai cortar a frente, e aí você vai desdobrar, e as costas que também é o mesmo molde, nas costas com abertura para você colocar os hiperobotões. Dessa maneira você vai colocar o lado certo com o lado certo, então as costas sobre a frente, a outra parte, lado certo com o lado certo, e fechar as laterais. Para quem está me acompanhando, eu estou usando essa máquina industrial, que é da marca Elo, da Veltec, que é parceira do canal. Eu tenho a reta, a overlock, e a galoneira que vocês vão ver nos próximos vídeos mais dicas. Aí eu tenho a Polo aqui também, que eu uso bastante. E aí tem essa máquina que é a Jojo, que eu falo que é da minha mãe, é daquelas de pedal, ó, máquina de pedal. Só que a gente colocou um motor, e eu ensinei aqui no YouTube como que coloca esse motor, então assista. E aqui contamos com a participação da pessoa maravilhosa. Olá criadores, vamos iniciar mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiveram, os deixem nos comentários. Então bora lá. O retrocesso dessa máquina, ela é na alavanquinha. Nós estamos, ó, nessa máquina, tendendo muitos pedidos. Partes costuradas, agora do avesso. Esse tecido é um tecido de crepe, ele desfia muito. Vamos passar aqui, ó, a máquina overlock. E dessa forma, o tecido não desfia. E eu coloquei um branco e dois vermelho. Então, estão as partes agora de alvarlocadas. Iremos colocar as pences. Marque, ó, 22 centímetros, né, que é abaixo do busto, por 13 centímetros. Então aqui vai dar a pence. Nós marcamos na modelagem. Se você quiser marcar o tecido, pode. Eu gosto de fazer assim na costura. Então nesse momento aqui, iremos fazer um pequeno ajuste na costura. Bem, bem fininho, afunda um pouquinho na cintura e sai. Então você vai começar, olha, com o pezinho bem no comecinho. Faz o retrocesso de pra frente e pra trás. E é bem próximo da dobra que você colocou, ó. Bem pertinho, e aí você vai aumentando um pouco. Até você sair novamente. Aí chegou no finalzinho, você faz um outro retrocesso pra terminar. Então a sua pence ficará dessa maneira. Pences já feitas. A gente vai fazer agora a parte do forro. Olha, usando o mesmo molde, eu cortei esse forro. A diferença é que ele tem 25 centímetros. Não é completo. O tecido nesse caso é uma malha mesmo de forro. Coloque a parte das costas na frente. E costure as laterais. Olha, então voltei já costurado. Colocando então o vestido também aqui. Agora você vem com esse forro, coloque. Tô colocando o lado certo com o lado certo. As costuras são pra fora. Fechar as cavas. Já viram isso? Ela chora pra poder mexer no lixo. Oh, rava. Vai voltando, ó. Passando a curva aqui, ó. Na cava. Nossa, só levou na câmera junto. Olha aqui, Yaga. Deixa eu ver o carretel. Traz aqui. Olha lá, ó. Passa da costura, a gente vai voltar. Desvira. 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 Só no forro, né? É. Só vira aqui a parte de cima aqui, ó. A costurinha é bem na beiradinha. Olha, criadores. Um lado foi fechado das costas. Já o outro lado, ó. A cava também já costurada. O outro lado a gente tá aberto. Porque iremos colocar as casinhas que vocês me pediram. Ó. Essas casinhas que nós fizemos pra colocar os botões. É uma tirinha, olha, é bem fininha mesmo. Deixa eu mostrar antes de dobrar. Olha, olha aqui. É um centímetro. E aí você, sem calcador mesmo, dobra de um lado, dobra do outro, segura e passa a costura em cima. Olha, ficará dessa maneira. Cadê os outros? Aí você corta, olha, e faz um retrocesso fazendo as casinhas. Coloca as casinhas, passa uma costura. Depois coloca o forro por cima e passa a costura, ó, que desvirar. Já tá embutido. Já tá embutido. Pra costurar a casinha, você vai dar um retrocesso e ela já vai ficar fixa. Aí cada dois centímetros, você coloca a outra. Tá. E aí coloca pro lado de dentro, né? Uhum. Olha que demais as casinhas costuradas. Agora coloca o forro, passa a costura. Aí depois você pode passar uma outra costura aqui por cima. E olha como é que vai ficar as casinhas. Fica lindo demais. Olha esses botões que eu escolhi. Também, eu acho que vão realçar. Se você quiser colocar botão encapado, coloque. É que no caso eu não tenho a maquininha. Também se vocês tiverem uma sugestão de onde eu posso comprar, me dêem. Pode deixar nos comentários. Ó, aqui tá a abertura dos botões, as casinhas. E daqui pra baixo você fecha passando uma costura. Então, passada a costura, vamos desvirar a frente do vestido e as costas. Então, ficou aqui até aqui aberta e aqui fechada no centro. Vamos fazer a barra, que já passei na máquina overlock. A barra na mão ou na máquina. Nós vamos fazer a barra na mão. Eu gosto de deixar duas linhas na agulha. E eu faço os nozinhos assim mesmo. Enrolo no dedo. Faço assim. Deixa o nozinho no final. É, deixa o nozinho no final. E aí você, por que que nesse caso tá fazendo na mão e não na máquina? Aí corta o excesso. Aí o vestido, como ele é social, eu prefiro fazer a barra na mão. Ah, sim. Aqui pode até pegar mais de quatro fios. Em cima ela até pegou um pouquinho mais, mas embaixo, do outro lado, ó, ela pega só um fio do tecido. Em cima um pouquinho mais. Isso é fazer inteirinho. É, e aqui só um fiozinho. E vai fazendo até acabar toda a barra. Ah, olha, fica nesse pontinho. E aqui não parece nada. Aí fica só essas marquinhas. Depois que passar no ferro sai, né? Sai. Vamos pras palas. As duas do lado certo pra cima. Então aqui se for estampado, deixa a estampa pra cima. Você vai dobrar. E passar as costuras fechando as laterais. Começando a costura, ela tá dando um retrocesso. E depois você vai seguir reto e no final também. Da outra costura. Depois você vem, desvira, faz os cantinhos. Agora essas partes aqui estão abertas. Agora você passa uma costura bem em cima, assim, ó, fechando. Eu só queria mostrar pra vocês aqui, ó, que o ponto da máquina é o médium. Então, nesse caso, né? Mas aí você vai regulando. Aqui está a faixa, o vestido. E aí eu fiz um piquinho, ó, bem no meio do vestido. E um pique bem no meio da faixa. Vou colocar o pique com o pique por cima. Então aqui tá o forro do vestido. Coloca por cima encaixando com o pique. Então aqui, ó, alfinetando essa parte. Lembrando que aqui na ponta, pontinha com pontinha também. Então alfinete a ponta. Que vai passar, vai ficar aberto aqui a cava. E o decote. Do outro lado também. A outra ponta. Na ponta da faixa. E costura. Então, uma faixa vai ficar por baixo, ó, o forro. E a outra faixa vem por cima. E vai costurar também lá no cantinho. Você passa as costuras, os três juntos. Passamos a costura na máquina reta. E agora, ó, passar o overlock. Aqui, nós costuramos a gola. Agora, overlockou. E agora, passa um pês-ponto. Que é uma costurinha pra essa parte, criadores, não ficar levantada. Aí você joga lá pra baixo e passa a costura. Porque aí vai ficar tudo certinho na hora que você jogar. E a gola vai ficar bem costurada. Aí você vai dando uma abridinha e vai passando. Pregar os botões. O botinho primeiro. Essas casinhas aqui é próprio, esse botão de pezinho, ó. Ele tem os pezinhos. Então, ele é mais próprio. Se for esses botões retinhos, assim, que não tem pezinha. Ah, não é bom pra esse tipo de casinha aqui. Não é bom pro tipo de casinha. Hum, tá. Quantas voltinhas, assim, você passa? Geralmente. De quatro. De quatro a cinco. Nossa, é bastante? No finalzinho, você faz uma laçada, né? É. Você põe no tecido. Põe no tecido. Você segura a laçadinha. Segura a laçadinha e puxa. E puxa. E aí finaliza. Ó, antes de mostrar no corpo. Mostrando pra vocês a costurinha passada. As golas caidinhas. Na frente. E aqui nas costas. Ó, a costurinha passada. Os bicos. Ai, muito lindo. E as casinhas com o botão. Olha que lindo. Muito show, né? Nerece um like esse vídeo, hein? Ó. Ah, só lembrando aqui, olha. Na cava ficou sem pence nenhuma. Tá? Só ficou com essa pence aqui na cintura, ó. Mas não tem pence de busto. Criadores, muito obrigada por vocês terem assistido mais uma videoaula do canal. Eu amei o resultado. Vou falar pra vocês que é uma peça realmente, assim, que precisa de uma dedicação. Então se você gosta de peças mais simples aqui no canal, tem videoaula. E aguardem que teremos mais peças infantis e também modelagem e costura de peça masculina que vocês me pediram. Então aguarda que teremos aqui, ó. Nessa semana mesmo ou na outra. Então já se inscreva, deixa seu gostei. E fala se vocês querem mais roupas de personalidade. Então se eu falar, ah, faz o vestido da Fátima Bernardes e vocês pedem bastante. Ou faz, sei lá, um outro vestido da Michele. Deixa aqui nos comentários mesmo, deixa sua opinião. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Criadores, sabe o prazer de dizer eu que fiz. O relógio e a gente sai. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto